De volta com o Gazeta Entrevista, esse terceiro bloco, como normalmente nós fazemos aqui a abertura de um espaço para a produção artística regional, aqui a meu lado eu tenho ninguém menos que Clenilson Batista, pode crer, Clenilson, prazer recebê-lo aqui, obrigado por você ter aceitado o convite, e aqui em minhas mãos, eu não sei se o meu amigo Egli vai ter condições de filmar, a arte é um veículo. É isso, ele está com o coração e um cérebro na mão, cheio de flores, cérebro e coração. Esse é o novo trabalho do Clenilson, Clenilson, eu vou fazer para você uma pergunta que eu normalmente faço, para quem tem na arte uma expressão de vida, por que esse CD foi necessário? O que ele quer dizer? Eu não estou querendo que você traduza a sua obra, mas eu quero saber que nível de intervenção você quis dar quando você produziu isso aqui. Olha que interessante, você fez uma pergunta, porque essa pergunta normalmente ninguém fez, e eu não ia gravar nada, então por isso que eu vou contar a história. Eu estava fazendo um trabalho, eu comecei um trabalho com uma professora universitária, Giovânia Barros, ela me chamou para fazer uma música de uma poesia dela sobre beija-flores, que a gente colocou o Divino Beija-flores, está na internet essa música, e uma outra que foi a Festa das Flores. Eu, para mim, era só esse trabalho, mas ela perguntou-me para mim, pelo meu trabalho, e aí o que é que eu... Aí eu expliquei para ela, tinha um trabalho, fiz um trabalho muito interessante na década de 80, e ela queria ouvir, aí eu comecei a tocar e ela começou a incentivar, então por que você não grava? Falei que não tinha o menor interesse gravar nada não, deixei essa coisa, porque aquilo já teve a época dela, aquilo era a época da década de 80, mas aí saí e começou aqueles argumentos, aí uns argumentos muito simpáticos, né? Pô, você tem filho, tem neto, né? Pessoal neto, para ouvir mais tarde, não sei o quê, e foi aquela conversa, e eu, rapaz, eu pensei, eu vou fazer. Mas não tem o tom saudosista, não? Tem, não, ele tem porque nós temos aquelas músicas que tocavam na época do Casarão, Bolly Bolly, Nossa Moda, entre outras coisas ali, que é aquelas coisas bem dançantes, tipo lambada, bem forró. Então o Espírito Capu está aqui. Tá, e aí tem uma música que tem bem Espírito Capu, que por acaso foi feita em parceria, que é a mesma coisa que as músicas do Capu eram feitas em parceria com o meu irmão, Cleveson, que foi um dos únicos parceiros que eu tive, assim, de... E aí fiz essa outra parceria com a professora Giovanni que fiz, tem uma música aí chamada Você Reclama da Terra. É bem empancada nesse sentido. Agora, Cleveson, nessa ideia de... A gente sempre, quando fala a respeito do rock brasileiro, a gente sempre tem como referência, ou na maioria das vezes, a gente sempre tem como referência os anos 80. Na tua avaliação, queria que você fizesse uma reflexão sobre, por que que aquele momento foi tão... O rock teve tanta projeção e o que que mudou de lá pra cá, na tua avaliação? Eu acho que, assim, o país precisava do movimento jovem, que estava uma coisa parada, mas a diferença, então, daquele movimento é que a gente está saindo de uma ditadura, né? Está saindo de uma ditadura pra entrar num lance mais democrático. E aí, eu lembro que, se você parar pra ouvir as músicas das bandas da década de 80, você vai ver que tem conteúdo das letras e tem uma pegada política muito forte. Aí, tem Pleb Hood, tem Legião Urbana, Paralamas... Que país é esse, não sei o quê, e a galera está, todo mundo... Então, ali está o momento, o grande momento do rock brasileiro, quando ele ainda não conseguia dizer alguma coisa pra juventude. Hoje em dia, é aquela coisinha que... Mas, ainda tem algumas bandas que se salvam nesse meio. Mas, nesse aspecto, por esse teu raciocínio, a democracia fez mal pro rock? Não, eu acho que imbecilizou um pouco, porque não tem com o que discutir, porque, de repente, acabou o inimigo. Você vai bater em quem? Vai discutir com quem, né? Não tem mais a ditadura. Vai fazer o quê? Falar de amor, falar de democracia, né? Mas, o problema é que a democracia ainda não ajeitou tudo, né, Clem Wilson? Então, ainda tem muita coisa pra gente meter o pau aí, entendeu? É, tem, porque o sistema é bruto, é nervoso e o processo é leve. Você poderia se arriscar a tocar alguma música aqui pra gente, Clem Wilson? Por exemplo. Nós não temos muito tempo mais, não, viu, parceiro? Pois é, então, vou fazer o seguinte, porque a minha presença aqui, que eu queria já falar do CD e falar sobre o show que a gente vai fazer agora, sexta-feira, e a gente tá convidando todo mundo aí pra ir ali no Teatro Teareno do Sesc. É um lugar grande, é um evento quase que simbólico, porque eu fatalmente não estava me preparando pra isso, porque a minha parada é mais literária agora. Tem seis livros escritos e pretendo agora, em 2020, entrar nesse ano. Em 2020, capufo, faz 40 anos, vamos ver se fazemos, a gente faz alguma coisa. Lembrar isso aí em grande estilo, né? Também. E aí, tem eu, nesse tempo aí, que rodando o Casarão e tal, tal, tal. E falar nisso pra também deixar registrado que no CD tem uma música em que o Eloy de Cartes, que a gente trabalhou no Casarão, com alquimista e tal, que ele canta, que é a música, essa música deu o nome ao CD. O Eloy também é outro teimoso, né? Esse daí é danado. Agora, só reforçando, vai ser no Teatro de Arena do Sesc, na sexta-feira, que horas? A partir das 20 horas. A partir das 8 da noite e custa quanto a entrada? Rapaz, eu estou fazendo assim, comprou o CD, entra, vai estar o CD lá. Mas se não tiver pra comprar o CD, não tem problema, pode entrar e assistir. Por quê? Porque vai ser o meu aniversário, dia 8 de novembro é dia 9 de novembro. Penilson, eu quero encerrar essa conversa com você tocando, lembrando ao telespectador que esse terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Gazeta Entrevista volta amanhã. Você é livre, está na Constituição, você é livre, se for da nação, se for da nação, você pode fumar, você pode beber, você pode fazer, o que bem entender, se for da lei, se for da lei, se for da lei, o que for da lei.